Olá, meu nome é Dr. Renata Veloso e bem-vindo ao Talks de Skincare. Hoje, vamos aprender como postar os brinquedos. Com a idade, a pele ocorre naturalmente, como o resto do nosso corpo. Mas muito do que pensamos de idade natural é, na verdade, por causa da exposição e outros fatores. Isso significa que pode ser evitado e não é tão tarde para começar. Na verdade, a maioria das mudanças de pele associadas com a idade são evitáveis. E a maioria das mudanças são causadas por uma causa, da dor de sol. Os rays ultravioleta do sol penetram na pele. Por isso, eles ameaçam suas fibras elásticas que mantêm a pele firme, deixando os brinquedos de se desenvolver. A luz de sol também é responsável por espécies de idade ou espécies de sangue nas mãos, faces e outras áreas de sol. Então, a quantidade de brinquedos que se desenvolvem e o quão prohibido eles são, dependem de uma espécie de sol. Enquanto não podemos voltar e colocar sangue em nossos próprios 10 anos, podemos parar o dano que está acontecendo agora. E aqui é o que devemos fazer. Primeiro, parar intencionalmente o sangue. Qualquer sangue de sangue tem ocorrido. Sempre usamos sunscreens. Seja um produto com um fruto de proteção de sangue, SPF, terceiro ou maior. As mãos e as faces são as áreas mais expostas. Então, cobre eles. Usa uma roupa com um brin. e evitem o sol entre 10 am e 3 pm, quando as mãos são mais fortes. Segundo, os brinquedos ocorrem mais rápido e ficam mais profundo em pessoas que fumam, levando a so-called smoker's face. Decrease a sangue do sangue e o dano de químicos e o brinquedos são as causas que provavelmente. Além disso, os brinquedos tendem a escrapar para manter o brinquedos de seus olhos, que podem causar brinquedos. O alcoólico excesivo, mais do que um bebê para a mulher ou dois para o homem a dia, é ruim para a pele, e sua saúde em geral. As pessoas que bebem muito, tendem a não comer uma dieta saudável, deprimindo a pele de nutrientes que precisam evitar a agência. Falando sobre a dieta, sua pele precisa de nutrientes para ficar jovem e saudável. Se você está comendo muita comida grata, você também alimenta sua pele. Antioxidantes, como vitamina C e E, como vitamina A e biotin, são muito importantes para a pele de saúde. Você vai ter esses nutrientes e mais, por comer 5 a 7 sessões de frutos e vegetais cada dia. Tomatos, citros, vegetais, vegetais e carros são um bom lugar para começar. O que são os produtos de saúde? Aqui são alguns ingredientes que devemos buscar em qualquer cosmetico anti-aging. O primeiro é o retinol. O retinol é uma derivada de vitamina A, tornando-o uma versão milda de retinoides, a prescrição-only em Wecon Fighter. Enquanto eu tenho várias semanas para ver resultados, o retinol é o ingrediente mais efetivo de anti-aging anti-aging, quando se trata de sootos, brinquedos, unclogging pores, lightening superficial brown spots e improving the texture of the skin. Niacinamide. If you have dark spots resulting from acne scars, sun damage or old age, light them with niacinamide, a vitamin B3 derivative that prevents melanin or pigmentation from raising to the surface. third, alpha-hydroxy acids. These are exfoliators that gently dissolve the glue that hold surface skin cells together, letting the dead ones slow away to reveal youthful linking. Getting rid of dead skin also lets moisturizers, serums and skin treatments penetrating the skin and work more effectively. Vitamin C is an important antioxidant that helps build collagen, reduce inflammation and promote elasticity to plump up your skin. Look for L-ascorbic acid in the ingredient list. I hope this helps. If you like this video, don't forget to give us a thumbs up and subscribe to your channel. You can also ask your own question directly to me through the Curly app. To download Curly to your phone, just follow the links below on the description of this video. I hope to see you there. Thank you.